Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer pra vocês um salgadinho assado, um salgadinho muito bom aí pra você vender. É muito bom pra congelar e você fazer as bandejinhas, congelar e vender por encomenda. Você põe nos grupos de WhatsApp aí, olha, congeladas as bandejinhas já prontinhas, assim, muito bom pra vender. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como montar as bandejinhas e preparar pra vender. Então é muito bom, é muito bom pra você fazer em casa também, pra lanche das crianças, ou você quer fazer uma festinha, ó, melhor salgadinho que tem pra festa, que é muito fácil de fazer, muito simples. Então vamos à receita. Vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro o óleo na frigideira e vamos ligar nosso fogão. Vamos colocar aí um pouquinho de tempero, bem pouquinho, menos aí de meia colher de tempero completo. Lembrando pra você que eu tenho vídeo desse tempero aí no meu canal. Se você quiser, dá uma ladinha, que é muito bom, muito bom mesmo. Pra você fazer aí, pra você temperar de tudo aí na sua casa. Vamos colocar o tempero, já vamos colocar aqui a carne. 300 gramas de carne moída aí da sua preferência, ó. Preferência de carne mais magra, né? Agora vamos refogar essa carne aqui. alguns minutinhos. A carne já começou a refogar aqui, então vamos adicionar aqui uma cabeça de cebola pequena, ou você usa meia, né? Grande. Vamos colocar aqui dois tomates também. Dois tomates madurinhos e picados. Vamos misturar tudo aqui e vamos deixar cozinhar. Vamos deixar cozinhar aqui lentamente até secar totalmente a água. Então vamos lá. Terminamos aqui de refogar a carne. A água praticamente já secou. Então vamos colocar aqui 100 gramas de azeitonas picadinhas. Isso aqui vai ficar uma delícia. E vamos colocar também um pouquinho de pimenta calabresa. Eu gosto muito de pimenta calabresa. A gente põe só um pouquinho, que ela não arde, mas dá um sabor, um cheiro maravilhoso. Mas esse aqui é opcional, né? Você põe se você gostar. Se não gostar, não coloque. Ou você pode pôr uma pimentinha verde também, apanhada na hora aí, né? Essa pimentinha cheirosa. E fica bom também. Agora vamos colocar uma colher de sopa de farinha de trigo aqui sobre a carne. Isso aqui vai dar uma ligazinha na carne, pra facilitar pra gente fechar os salgadinhos depois. Então vamos colocar e mexer aqui por algum minuto aqui e já vai ficar bom. Vai sumir o restinho do caldo que tem. Aí ela vai ficar mais firme a carne. Vai ficar boa pra gente modelar os salgados. Aqui já está bom. Agora vamos deixar esse recheio esfriar. Enquanto isso, vamos preparar a nossa massa. Então vamos à massa. Vamos fazer uma massa bem saborosa. Vamos colocar aqui 200 ml de água. Água morna, bem morninha. E vamos colocar 2 ovos inteiros. Vamos colocar 2 ovos pra essa massa ficar um pouquinho mais crocante. O ovo dá uma crocância na massa. Então vamos colocar aqui 2 colheres de sopa bem cheia de margarina. Vai dar aí umas 100 gramas de margarina, mais ou menos. E vamos colocar o açúcar. Vamos colocar só uma colher. Vamos colocar o sal, meia colher. Colher de sopa que eu estou usando. E o fermento. O fermento também vamos colocar bem pouco. Essa massa aqui não precisa crescer muito. Vamos colocar somente uma colher de sopa rasa e de fermento granulado pra pão. E vamos passar. Vamos mão na massa agora, mão bem limpinha. E amassar. Vamos diluir um pouquinho já com a farinha de trigo. Vamos aqui colocando farinha até dar o ponto. Estou terminando aqui de amassar. Essa massa não precisa sovar. Se der uma amassadinha pouca nela aí, ela já está boa. Ela gastou 600 gramas de farinha de trigo. Então aqui ela já está boa. É só a gente deixar ela aqui na bacia por uns 10 minutos. Descansar pra gente começar a fazer aí nosso salgadinho. Nossa massa já descansou aqui por uns 10 minutos. Então vamos lá. Vamos modelar nossos salgadinhos. Vou tirar uma parte só da massa. Vamos esticar um pouquinho pra ela ficar bem comprida. Pra gente abrir ela pra ficar bem comprida. Vamos com farinha de trigo. Na bancada, na massa. E com o rolo vamos abrindo. Sempre com paciência. Nada de força, que senão cansa a massa. Faz demorar mais se você for força. Começou a pregar na mesa, vira a massa. Mais farinha. E com paciência, vamos abrindo. Até ficar fininho. Vamos fazer com a massa bem fininha. Pra não ficar aquele salgado mais surdo. Começou a pregar, vamos virar. Mais farinha. Vamos devagarzinho aqui até ficar bem fininha mesmo. Pelo menos uns 2 milímetros. Minha nossa massa já está pronta. Eu vou mostrar pra vocês a grossura. Bem fininha mesmo. Deve dar uns 2 milímetros aqui no máximo. Então vamos colocar o recheio. O recheio tá bem cheiroso. Muito bom. A importância da farinha de trigo. Da gente colocar uma por 10 milímetros de farinha de trigo. É isso aqui. A carne não fica aquela carne solta. Ela fica bem melhor pra gente montar aqui o salgadinho. Senão ela fica aquela carne solta. Ela esfarela tudo na massa aqui. Vira aquela confusão. Põe um pouquinho da farinha de trigo. Ajuda demais. Então você dá aqui uma distância aí de uns 3 dedos. De cada um. E vamos colocando. Isso aqui também você pode fazer. E o tamanho que você achar melhor. Eu vou fazer um salgadinho mais pequeno. Ele mais pequeno. Ele serve pra você fazer pra festa. Serve pra você vender de lanche. Muito bom pra lanche. As bandejinhas como eu falei no início. Você pode já vender elas quentinhas pra comer na hora. Temperatura ambiente também. Ou congelado. Você vende congelado. Que a pessoa leva pra casa. Já assadinha. E a pessoa esquenta. Em casa. Ou no microondas. Ou no forno. Esquenta na hora lá. Pra consumir. Agora vamos virar a massa por cima do recheio. Vira com cuidado. Pronto. Virou. Agora você vai precisar de fechar um pouquinho com a mão assim. Faz um copinho na mão aqui. E fecha assim. Ou então assim. Eu uso muito fazer. Você faz com a mão assim. E vai aqui. Que já fica também no formato. Bem mais fácil assim. Aí. Apertou. Bem. Aí você vai usar um cortador. Eu vou usar um copo mesmo aqui. Esse copo de iluminio aí. De a gente tomar água aí. E vamos cortar. Você divide bem o centro. E corta. Não precisa ter um cortador certo pra isso não. Qualquer vasilhinha aí. Que você tiver na sua casa. Um copo. Uma tigera. Qualquer coisa serve como cortador. E é bom que esse fica tudo do mesmo tamanho. Mais ou menos aí do mesmo tamanho. Vamos tirar aqui a massa. O restante. Esse aqui a gente vai abrir de novo. Pra fazer novamente. Só deixar descansar aí. Uns três minutinhos. Aí vamos precisar de um garfo. Aqui a gente vai apertar com o garfo as laterais. Esse aqui vai servir pra fechar. Melhor. Como pra ficar bonito. Vai ficar bonitinho. A diferença que dá um pro outro. Tanto que ele fica mais bonitinho. Então. Vamos fazer isso. Aperto bem com força. Pra ficar bem a marca aí do garfo. Muito simples de fazer. Muito fácil. Vamos fazer aqui mais alguns. Aqui fica muito bom. Aí vamos apertando aqui. Olha o quanto é fácil. Vale a pena. Que fica bem mais bonito isso. Eu vou fechar todos aqui. E vou fazer mais alguns. Pra dar uma forma grande. Pra gente levar pra assar. E eu vou mostrar pra vocês. Como que assa temperatura. Então vamos lá. Bem. Já terminando de fazer os pastéis. Aqui. Já estou colocando na forma. A forma foi untada. E farinhada. Pra não pregar. E a gente vai colocar bem de pertinho. Porque esse salgadinho. Ele não cresce demais. Então vamos colocar bem pertinho. Que um protege o outro. Pra não ficar seco. Se você colocar bem próximo. Tem essa vantagem. Ele não fica seco. Se você colocar espaçado. Um longe do outro. Ele tem uma chance maior. De ficar seco. Então aqui a forma já cheia. Vamos pincelar com gemas. Aqui tem as gemas puras. Sem acralas. Somente a gema mesmo. Vamos desmanchar aqui. E vamos passar. Um recadinho pra você. Que está passando aí pelo canal. Que não é inscrito. Venha fazer parte do nosso canal. Se inscreva. É super fácil. É só clicar aí. Não vai te custar nada. E você vai estar ajudando a gente. E pra você que já é inscrito no canal. Vamos compartilhar os vídeos. Vamos compartilhar aí nas redes sociais. Ajuda muito. Então vamos pincelar aqui todos eles. Bem pinceladinho. Pra eles ficarem bem bonitos. Então vamos economizar a gema não. Vamos passar bastante mesmo. Bem. Nossos salgadinhos já estão prontos aqui pra assar. Depois que eu passei a gema. Deixei descansar aí por uns 10 minutos. Então está pronto pra ir pro forno. Meu forno já está pré-aquecido. No forno bem quente. Se for usar aí o forno a gás. Deixa ele esquentar aí uns 10 minutos antes. Põe no fogo no máximo aí. Então está aqui em 200 graus. A resistência inferior. A superior. Tudo ligado. Então vamos deixar aqui assar no forno bem quente. Vai assar super rápido. Não vai demorar. E vamos deixar até dourar então. Nossos salgadinhos estão prontos. Olha o quanto ficaram bonitos. Ficou aí só 12 minutos aí no forno. Então assa super rápido. Maravilhoso nossos salgados. Então como eu prometi. Vamos levar aqui pra manejinha. Pra vender. Pra arrumar pra vender. Essa época que a gente está vivendo aí. Com essa dificuldade toda. Então é um recurso aí. A gente trabalhar em casa. Você fazer aí. Pra vender em casa. Você põe aí nas suas redes sociais. Tira uma foto bem bonita aí. Dos seus salgadinhos. Põe nas redes sociais. E vai vender aí pros seus vizinhos. Vender pra pessoa encomenda. Você entrega congelado. Você congela pra não perder. Entrega congelado. Então é um jeito agora a gente fazer isso. Porque comida sempre vai vender. Não tem tempo ruim pra comida. Que todo mundo come. Então vai ser uma saída aí. Então vamos ver aqui. Tem 8, 9, 10, 11, 12. 12. Deixa eu ver. O 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12 salgadinhos. Então a gente coloca aqui o plástico filme. Que isso aqui é super barato. Pra gente comprar aí. Todo qualquer supermercado tem aí. 4 reais um rolo desse aqui. Dá pra fazer muito pras bandejas dessa aqui. O envedor aqui. Olha aí que bonito. Então super higiênico. Pra você entregar aí. Muito bom. Muito bom mesmo pra vender. Isso aqui. Você faz aí uma bandejinha dessa aqui com 12 salgadinhos por 10 reais. Então qualquer pessoa pode comprar. Muito simples de fazer. Então qualquer um pode comprar. Porque fica barato. E congeladinho. Você pode às vezes. A pessoa compra duas, três bandejas pra guardar. Então o negócio é anunciar. Pôr nas redes sociais. Tirar foto e anunciar. Pedir pros amigos, amigas aí pra compartilhar, né? E pra gente vender, né? Então vamos... Agora, aquela hora, né? Maravilhosa. Vamos experimentar. Vou mostrar pra vocês o quanto fica fofinho. Maravilha de salgadinho. Super fofinho. Vou abrir um aqui. Que delícia. Muito bom. Vamos experimentar. Muito macio. Uma delícia. Muito gostoso aqui. Com suco aqui. Um ketchup. Ó. Maravilhoso. As crianças vão adorar isso aqui. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.